Música Sarane Paróquia Santa Teresinha B2 considera distância do Cláudio Barreira, ato participa em missa e ratacetolo. A Sarane Sirousi Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus B2 Ratocestão, a Fuen Registro e a Equipa Comissão Registro B2 Sesta. Tuir Sarane Domingos Berê, distância do Cláudio Barreira, ato participa em missa e ratacetola, ato participando em missa e ratacetola, ato participando em missa e ratacetola, mas que a Sainte Juventude, eu sinto orgulho, que são novidades que tem Santo Padre, que tem mais visita, então, as novidades, eu sinto a Sainte Juventude, e agora, sim, nós orientamos o seu Senado Parco, depois me haram registraram, ao mesmo tempo, que participamos em missa e eventu de proveito com o Santo Padre, que tem mais visita. Quando eu vou para a Sainte Juventude,, eu sinto preocupação, mas a Sainte já se fala, Sarane é fiel, o meu senhor católica, então, eu sinto preocupação, Obrigado por assistir. em Timor-Lesteira. Total Sarane Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus de Bema Cresistu Ona Hamutuk Rihunida Recin, do Tuir Plano Registração se continua tofulang na remata. Azinha Lola, Jacinto Fuka, Jemen.